Bom dia a todos, essa é uma mensagem da superintendente Meg Mayo Brown com uma atualização das escolas públicas da Barnstable no dia 10 de setembro de 2021. Bem-vindo à ONU Escolar 21-22. A atualização do vídeo de hoje tem como objetivo fornecer algumas informações sobre a nossa resposta do COVID neste ano letivo. No vídeo de hoje pretendo cobrir o que é diferente do ano passado em comparação com este ano, quais são nossos protocolos do COVID em todo o distrito, algumas informações que temos sobre uma nova opção para o teste do COVID nas escolas e novamente para revisar nosso painel de dados que estava em vigor, que entrou em vigor este ano. Quero observar que em comparação com o ano passado, tínhamos muitos, muitos protocolos no distrito. Alguns desses protocolos certamente permanecem, principalmente em relação às máscaras e tempo sem máscara e quarentena. No entanto, o que é um pouco diferente este ano é que as escolas desenvolveram muito de seus próprios procedimentos e protocolos escolares relativos a almoços e tempo sem máscara e coisas dessa natureza. Portanto, você deve ouvir os diretores da sua escola sobre os protocolos específicos existentes em nossas nove escolas. Então, o que há de diferente este ano? Não são necessárias máscaras ao ar livre. Removemos quase dois metros de distância física. A maioria de nossas salas de aula oferece um distanciamento físico de três pés entre os alunos. Conseguimos suspender algumas dessas restrições porque o comissário de educação suspendeu as restrições para escolas públicas em todo o estado. O tempo sem máscara pode ocorrer dentro e do lado de fora este ano. O mais importante, nossa notificação com relações a casos positivos dos alunos está na sala de aula e no ônibus. Portanto, não estamos mais fornecendo uma notificação para toda a escola quando existe um caso positivo em uma sala de aula. Em vez disso, os pais dos alunos nessa sala de aula ou os pais dos alunos no ônibus específico receberão nossas cartas de notificação. Essas cartas de notificação podem indicar que um aluno é um contato próximo, mas não precisa de quarentena. Ou que um aluno é um contato próximo, precisa de quarentena e as informações serão fornecidas pela enfermeira da escola. Ou simplesmente que houve um caso positivo na sala de aula do seu filho ou no ônibus. Temos opções de teste do COVID na escola este ano que estão disponíveis apenas com o consentimento dos pais. Então abordarei isso no próximo slide. O que permanece inalterado este ano são as máscaras. Estamos sob o mandato de máscara de Massachusetts emitido pelo comissário de educação até pelo menos no dia 1º de outubro. Ele indicou que as escolas terão permissão para retirar o mandato da máscara se a escola puder atingir uma taxa de vacinação de 80% para todos os funcionários e alunos. Portanto, para nós na Barnstable, isso significa que a Barnstable High School vai ser a única das nossas escolas atualmente qualificada para atingir essa taxa de vacinação. Como a vacina está disponível para indivíduos a partir de 12 anos de idade, só conseguiríamos chegar a esse índice no ensino médio. Isso não será possível para a Barnstable Intermediate School, porque cerca de metade da nossa população na BES não é elegível para vacina nas condições atuais. Temos exceções para máscaras. Se você estiver interessado em entender quais são as exceções, por exemplo, com a documentação de um médico, que seu filho tem um motivo médico ou psicológico para requer uma exceção de máscara. Se isso se aplica à sua família, por favor, entre em contato com a enfermeira da escola e nossas enfermeiras das escolas podem ajudar a lidar com a necessidade dessa documentação. A outra área que permanece sem mudança é a definição de um contato próximo. Um contato próximo ainda está dentro de seis pés por um período cumulativo de 15 minutos ou mais. O que mudou é que nossos protocolos de quarentena são diferentes dependendo das circunstâncias do contato próximo. Vou falar sobre isso a seguir. Continuamos a fazer o rastreamento de contatos este ano. É importante para nós entendermos se houver um caso positivo identificado em uma escola, que possamos identificar rapidamente os contatos próximos daquele indivíduo. Continuamos com as nossas medidas de prevenção de infecções. O que significa que ficamos em casa quando estamos doentes? Incentivamos todas as nossas famílias e nossa equipe, os nossos funcionários, que se o indivíduo tiver sintomas, por favor, fiquem em casa. Também estamos implementando nossos protocolos de higiene das mãos, bem como os nossos protocolos de qualidade do ar e a troca do ar. Nosso painel de dados das escolas da Barnstable continua este ano. De modo que estamos publicando o número de casos em nossas escolas e nosso comitê de direção das escolas públicas da Barnstable continua a se reunir para que possamos revisar nossos protocolos e fazer os ajustes necessários. A maior mudança que quero destacar é que as pessoas que têm o requisito de quarentena para indivíduos considerados contatos próximos. Lembre-se que um contato próximo é um contato próximo. Essa definição, dentro de seis pés, por mais de 15 minutos, não mudou. No entanto, o que mudou é que alguns contatos próximos estão agora isentos da quarentena. Desde que os indivíduos sejam assintomáticos, ou seja, sem sintomas, sejam monitorados quanto aos sintomas e usem máscaras em ambientes fechados por 14 dias após a exposição. Se o indivíduo for totalmente vacinado e exposto na escola, ele está isento da quarentena. A segunda exceção é se o indivíduo for exposto a um caso positivo na escola. Se ambos os indivíduos estiverem com máscara e separados por um metro de distância, a exceção pode ser aplicada. É por isso que estamos mantendo os nossos alunos a pelo menos um metro de distância o máximo possível. A terceira exceção é se o indivíduo teve COVID, o que foi confirmado com um teste de PCR nos últimos 90 dias. E a quarta exceção é um contato próximo no ônibus. Portanto, os contatos próximos no ônibus estão isentos, desde que as pessoas nos ônibus estivessem com máscaras e as janelas estivessem abertas. Quando dizemos que as janelas do ônibus estão abertas, queremos dizer uma polegada ou mais para que haja uma troca de ar de boa qualidade no ônibus. Quanto as exceções não se aplicam, portanto, se o indivíduo não atender aos critérios falados anteriormente, aqui estão os vários cenários da quarentena. Há uma quarentena de sete dias, o que significa que o indivíduo pode retornar à escola no oitavo dia. No entanto, para ser elegível para uma quarentena de sete dias, o indivíduo deve estar sem sintomas. Deve ter recebido um teste negativo e esse é um teste de antigênio de PCR no dia 5 ou mais tarde da exposição. E deve ser capaz de monitorar ativamente os sintomas até o dia 14. A quarentena de 10 dias é quando a oportunidade do teste é removida. Então, uma quarentena de 10 dias acontece quando o indivíduo está sem sintomas e pode monitorar ativamente os sintomas até o 14º dia. A exigência de 14 dias é qualquer contato próximo que não possa monitorar ativamente os sintomas por 14 dias. Como falei anteriormente, se houver uma exposição em casa com qualquer pessoa que não pode ser isolada em casa, os requisitos da quarentena podem ser estendidos. Se isso estiver ocorrendo na sua casa, fale com a enfermeira da escola para que ela possa ajudar a determinar a quantidade da quarentena que seria necessária. O maior risco de precisarmos de quarentena acontece durante a merenda escolar, porque os alunos estão sem máscaras. Um contato próximo é considerado dentro de 1,80m por um período cumulativo de 15 minutos ou mais. E a maioria dos alunos fica em um metro de distância durante as refeições escolares. Quando eu falo merenda escolar, quero dizer café da manhã e almoço. Portanto, essa combinação de estar sem máscara e a duração das nossas refeições escolares e a proximidade de ter menos de 1,80m, cria oportunidades para contatos próximos. Portanto, qualquer aluno a menos de 1,80m de um caso positivo durante uma refeição será considerado um contato próximo. Por que o risco é reduzido fora do horário das refeições? Porque a máscara é a diferença. Na maioria dos casos, os alunos ficarão isentos da quarentena se forem expostos a um caso positivo na escola ou se ambos os indivíduos estiverem com máscaras e separados por pelo menos 1 metro de distância. Temos algumas novas opções para o teste de COVID nas escolas. Essas opções estão disponíveis apenas com o consentimento dos pais e responsáveis. Temos dois tipos de teste. Sintomático e o teste e fica. Ou teste e permaneça. O teste sintomático é um teste rápido que pode ser usado quando um aluno apresenta sintomas na escola. Mais uma vez, pedindo que os pais e responsáveis não enviem para a escola crianças sintomáticas. Mas se uma criança desenvolver sintomas durante a escola, temos uma opção de teste rápido? Independentemente do resultado do teste rápido, o aluno precisará ir para casa e fazer o acompanhamento com o médico. Nossa mais nova opção é algo chamado um programa de testar e ficar. Isso é usado para contatos próximos que são expostos na escola e podemos administrar um teste rápido diário na escola em vez da quarentena. A participação é de pelo menos 5 dias após a exposição. O aluno deve estar sem sintomas e os alunos com teste negativo podem permanecer na escola. O programa de testar e ficar é uma opção a ser considerada pelos pais quando você não quiser que seu filho passe por uma quarentena. Cartas escrevendo o programa testar e ficar e os tétios opcionais vão ser mandados para casa. Você receberá essas cartas por meio do nosso sistema Blackboard Connect, da mesma forma que recebeu este vídeo. Nessas cartas haverá um link ativo no qual você pode clicar que o levará a uma página do Estado para fins de registro para fornecer seu consentimento para que seu filho ou filha participe desse tipo de teste se você quiser. Nosso painel COVID está ativo novamente este ano. Esta é uma captura de tela do nosso painel de ontem. Isto está disponível no nosso site. Manteremos o site regular com os nossos dados nas escolas. Você verá aqui que até ontem, 9 de setembro, tínhamos 22 alunos isolados com o COVID. Tivemos 16 casos desde que abrimos a escola no dia 1º de setembro. A diferença entre o número 16 e 22 é que estamos contabilizando alunos que já estavam isolados quando abrimos as escolas no dia 1º de setembro. Você verá o número total de alunos nas nossas escolas públicas da Barnstable para que possa ter uma ideia da nossa população geral. Quantos casos de alunos existem com o COVID. E em seguida, as informações restantes estão relacionadas aos funcionários da escola. E quantos funcionários da nossa equipe estão em isolamento com o COVID. E o número de casos cumulativos, juntamente com o número total de funcionários. Em termos de terminologia, se alguém está isolado, significa que foi identificado com o COVID como positivo. Se alguém estiver em quarentena, é considerado um contato próximo de um caso positivo. Fique atento para a comunicação dos diretores da escola sobre as próximas decisões e protocolos para viagens, visitações públicas, noites na escola sobre currículo e voluntários. O comitê de direção das escolas públicas da Barnstable continua a se reunir regularmente. Continuamos a revisar e recomendar ajustes ou revisões em nossos protocolos à medida que avançamos. O comitê escolar da Barnstable também está aproveitando essa oportunidade para revisar regularmente as políticas relacionadas à nossa resposta ao COVID. E fará os ajustes necessários no futuro. Muito obrigada pela sua atenção à nossa atualização. Por favor, entre em contato com os diretores da sua escola se você tiver perguntas específicas sobre protocolos no nível da escola ou qualquer coisa que eu tenha mencionado na atualização deste vídeo. Estamos aqui para responder as perguntas de nossas famílias, funcionários e alunos. Quero ter certeza de que a nossa comunidade em volta entenda todos os nossos protocolos e que tudo seja claro e transparente. Muito obrigada.